Ai, tô tremendo. Eu sei decor, mas dei o rolê porque tô com vergonha. Bom, esse juramento é muito importante pra gente continuar junto mais 25 anos. Ou mais, né? São 5, tá? Eu prometo não colocar cebola no macarrão alho e óleo, que você reclamar tanto. Mas eu prometo que daqui pra frente eu vou pôr só alho e óleo, eu não vou colocar mais cebola. Bem? Segundo. Eu prometo tomar mais cuidado com o controle remoto da garagem e nunca mais apertar o botão e fechar o portão na sua cabeça. Eu faço isso direto, gente. Ele briga comigo que acha que é de propósito, não é? Terceiro. Esse também é importante. Prometo não desligar seu barbeador da tomada quando você coloca horas e horas pra carregar, principalmente à noite. Vou desligar mais. Eu não vou desligar mais, tá bom? Quatro. Eu prometo... Ai, eu não posso olhar pra vocês, vou ficar sério. Olhei pra lá, tá? Olha, eu prometo não desligar a TV quando você está dormindo profundamente. Mas na hora que eu vou de fininho desligar, você acorda e fala que tá assistindo. É normal isso. Minha mãe fazia isso. E o último, são muitos, mas eu ia ficar a noite inteira aqui, então eu escolhi sim. Prometo ficar quietinha no carro quando você dirige como louco, ou seja, com emoção de montanha-russa. Eu não vou reclamar mais, tá bom? Eu não vou reclamar mais, tá bom? Eu não vou reclamar mais, tá bom? Eu não vou reclamar mais. Eu vou reclamar mais. Todo mundo anda com uma rocinha. A gente vai ver o que eu vou reclamar mais, tá bom? Primeiro, prometo atender o celular ou mensagem do WhatsApp na hora que você mandar. Prometo dormir como um anjinho e não roncar. Se afirme, se afirme, se afirme, né? Prometo fazer as reforminhas em casa, no dia e na hora e no minuto do segundo que você pediu. Tem testemunha. Tem testemunha. Tem testemunha. Tem testemunha. Prometo daqui pra frente, em todos os shows do Cine de Magal com você. Ó, vocês estão de prova. Testemunha. Prometo que não vai mais comigo agora. Agora quem vai comigo no show do Cine de Magal é o Nune, né? Prometo voltar logo pra casa quando eu digo vou só até ali e acabo demorando. Ih, até ali é difícil. É, até ali é difícil. Eu achei ele fez isso. Acabou, acabou, acabou. Sim, acabou.